Mais uma vez a feira da Panair no Educandos, zona sul de Manaus, foi assaltada. Bancas de feirantes foram invadidas e um caixa eletrônico destruído. O feirante Edmar trabalha aqui há mais de 17 anos. Ele perdeu as contas de quantas vezes já foi assaltado. Ontem à noite o prejuízo foi de 12 mil reais. Os bandidos entraram e levaram dinheiro e mercadorias do comércio dele. Me roubaram três vezes aqui, toda a vida ele disse que ameaçaram ele. E afinal de contas a gente tem que ficar no prejuízo, né cara? Seu Luiz é quase um dos fundadores da feira da Panair. Segundo ele, aqui não tem segurança. Porque aqui nós sabemos que nós trabalhamos em uma área muito comprometida sobre assalto, roubo. Isso constantemente acontece, tanto pela paz do dia como pela paz da noite. Segurança dentro da feira é nossas vigias que vigiam só com a fé de Deus. Este caixa eletrônico foi totalmente destruído por bandidos. De acordo com testemunhas, quatro homens encapuzados foram até o local e também assaltaram os comércios. Os bandidos mandaram os vigias irem embora. Eles abriram o caixa eletrônico, estavam fortemente armados, mas não conseguiram levar nenhum dinheiro daqui de dentro. Nós temos aqui uma administração da prefeitura e temos uma gestora que eleita por nós. Aconteceu isso que vocês estão fazendo a divulgação e até agora não apareciam nem a administradora e nem a gestora para você ver o quanto nós estamos abandonados aqui na feira da Panair. Ninguém da administração falou sobre o caso. Até as câmeras de segurança do local, os bandidos entortaram para cima para não serem filmados. Mas a polícia investiga o caso. A Fundação Emoan vai estar de portas abertas neste sábado. Amanhã, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, para receber doações de sangue. É que o estoque está em baixa e nesse período de festas de fim de ano, a necessidade é ainda maior. Para doar é necessário ir até a sede do Emoan, na Avenida Constantinoneri. O doador precisa ter entre 18 e 69 anos de idade, estar bem alimentado e levar um documento oficial com foto. Menores podem doar desde que tenham autorização dos pais ou responsáveis. E os pacientes da Fundação Secom pedem ajuda. É que um equipamento utilizado nas sessões de radioterapia apresentou problemas. E olha, quem faz tratamento na Fundação alega dificuldades. Esta paciente, que preferiu não se identificar, faz tratamento na Fundação Secom. Precisa passar por 25 sessões de radioterapia, mas só conseguiu 16. O problema é que há dois dias, após a queda de um raio, uma placa na máquina de radioterapia queimou e o equipamento ainda não foi consertado. O Secom está precisando de várias coisas, de manutenção de equipamento, de para-raios, de aterramento, porque cada chuva que dá, nós rezamos para que o aparelho de radioterapia não queime. A paciente deveria ter terminado o tratamento no último dia 20, quando a máquina apresentou problemas. E além dela, muitos outros precisam das sessões de radioterapia para o tratamento dos mais diversos tipos de câncer. Nesse instante, entrou uma criança de dois anos, totalmente anestesiada, precisando fazer a radioterapia. E se esse aparelho, um dia, vier realmente, hoje, como está um dia chuvoso, nós já estamos rezando para que não tenha raios, porque senão nós vamos ficar sem ele. A direção da Fundação Secom informou que um técnico especializado já foi chamado para avaliar a máquina que passou por manutenção preventiva há uma semana. O simulador é utilizado para a marcação dos locais que receberão a radiação. A direção informou ainda que o serviço de radioterapia não foi paralisado e que os pacientes agendados estão sendo atendidos. A previsão de chuvas acima da média para os próximos três meses pode contribuir para a subida dos rios Negro e Solimões. Aqui na capital, o Negro já teve uma subida rápida. Ainda é cedo para dizer, mas o Rio Negro já dá sinais de que a cheia do ano que vem pode ser grande. Hoje o nível está acima dos 19 metros. Nos últimos dias ele subiu bastante, 10 centímetros na quarta-feira e 7 nesta quinta. Já está quase 2 metros acima do nível registrado nessa época durante a maior cheia. E hoje nós estamos 19,76 fazendo uma subtração aí. O rio está maior ainda, 1 metro e 75 centímetros, maior do que na mesma data de 2012. Na capital, as águas avançam em regiões que estavam completamente secas. Quem navega costuma preferir a enchente. Agora quem navega para algumas regiões do Rio Negro não tem sentido a enchente ainda. É o caso do seu Mário que viaja para Barcelos e por lá o rio continua seco. Um perigo para a navegação, por isso exige a tensão dobrada. Devido a muitas praias e pedras, né? Que leva a embarcação a pique. Pedra leva a embarcação a pique, certo? E aqui vocês têm todos os equipamentos para evitar que isso aconteça? Com certeza. Logo, logo as águas do Rio Negro devem subir na região de Barcelos. Porque as chuvas, nas calhas dos rios Negro e Solimões, devem contribuir com a cheia. E a previsão é de que elas fiquem acima da média nos próximos três meses. No próximo bloco, criança de cinco anos morre afogada no Cacau-Pireira. E ainda, algumas famílias amazonenses inovam na ceia de Natal deste ano com alimentos veganos. Um sabor diferente e bem mais econômico. É o que você vê depois do intervalo.